Hoje eu decidi Mas isso vai passar Na vida tudo passa, o seu amor não vou mais implorar Eu só espero que você encontre alguém melhor que eu Solta a voz! Solta isso! Bonito! Bonito! Bonito que eu lhe faça um texto do que já viu você Vem! 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 Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis clamar Que ele nunca faça o que você lhe fez Não vem branco demais Chora! Chora! Deixa baixinho, deixa baixinho Mas isso vai passar Eu só espero que você encontre alguém melhor que eu Melhor que eu Convido que ele faça o texto do que já fiz por você Eu pago outra vez Eu pago outra vez Eu pago outra vez Toma! Eu pago outra vez Toma! Com a história preta Pra que você lhe fiz por você Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Toma! Toma! Que ele nunca faça o que você lhe fez Sei que a sua vida vai me deixar em paz Toma! Toma! Que você lhe afeta o que você lhe fez Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Que ele nunca faça o que você lhe fez Que ele nunca faça o que você lhe fez Também já cansei Se a sua vida vai me deixar em paz Não me procure mais Alô, São Lourenço da Mata! Gente! Que energia! Que carinho! Eu quero agradecer a todos vocês Dizer que eu estou muito feliz Em poder estar aqui Quero saber se tem alguém apaixonado aqui hoje Então a gente está no lugar certo Prepara o coração e a emoção Porque a partir de agora A gente vai maltratar os corações apaixonados E aí, vem! Tá gostando? Olha, pra refrescar sua memória eu vou te dar uma dose de, Não é nenhuma novidade te encontrar aqui no bar Sozinha E é sozinha que você vai terminar Por não saber amar Perdeu a chance de construir um lar Diz aí como é que é comemorar Sonhar e não poder subir No inédito a mão não vai se cessar Mas eu tenho que te perguntar Vem! Já tá achando o que me fez enrolar Era a princesa, agora é o povo Está sendo feita de palhaça Olha, pra refrescar sua memória vou te dar uma dose de... Não é nenhuma novidade te encontrar aqui no bar Sozinha E é sozinha que você vai terminar Vou deixar o som com você, só dá pra você comigo, vem! Diz aí Sonhar e não Não me leve a mal, não vá se estressar Vem! Tá achando o que me fez enrolar Tá achando o que me fez enrolar Proponcesto todo duvidoso Era princesa, agora é o povo Está sendo feita de palhaça Que me tinha mais sem graça E aí, vê, cê tá gostando de ser a outra E aí, vê, tá baixando o que me fez trouxa Que me tinha mais sem graça Desfazer das lembranças que o tempo Agora é bola pra frente, o que eu quero Seus quadros, suas fotos, uso em barra, estou dando O que te... Só quero que o destino sobre mim E não há arrependimento da minha parte Sei que não vou mais sentir saudade Pode, eu desapeguei Eu mandei você ir Te dentar o Natal da viagem E você partiu Pode ir Desfazer das lembranças Desfazer das lembranças que o tempo Me deu cicatriz Agora é bola pra frente, o que eu quero É ser mais feliz Seus quadros, suas fotos, uso em barra, estou dando O que tiver um guarda-olho Eu vou deixar baixinho Vem! Separei mais... Só quero que o destino sobre mim E não há arrependimento Um novo sentimento É com vocês! Vem! Eu me enxarei Eu mandei você ir Tirei carona até confiar E vi você partir Contigo Como a voz se esqueceu Aquele detalhe no vestido Me afrontou o cabelo nele Fiquei Infeliz Mas uma vez me deu o seu contato Escreto o meu guarda-navo Alegria me tomou Foi quando eu percebi Que o suor Com você! Lembranças Me desespero Me desespero Fui atrás Eu me encontrei Saí Sem pagar a conta Que seja um breve Vem da pau Que o amor Vem estar No final Solta o meu guarda-navo Solta o voo Solta o voo Vem! 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 O único Lembrações Seu domínio é caro Me desesperei, fui atrás, eu me encontrei Saí sem pagar a conta E mais uma vez o destino nos apronta Me deixo aqui Você finge que não vê Ou me vê chorar Ou me vê sofrer Mas pode ir Vá com a certeza de que quem perdeu não foi você Prefiro me acabar e te fazer Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar apagar Agora solta a voz, o Maurício! Vem! Não vou brincar, chamar, eu vou deixar pra lá É bem melhor falar do que te rechorar Perdido pra ajudar Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem o dor de fada Com o que não me diz Que você tanto imaginou Pago as consequências Posso ser julgado Chora no fim Chora no fim De um esquilo Na viola Pode ir Vá com a certeza de que quem perdeu não foi você Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar apagar Por meus enganos Na fábrica de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo Do que te ver chorar Pra que se machucar Pedindo pra juntar Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem o dor de fada Com o final feliz Todas as consequências Posso ser julgado Um recado de amor Me deixa ver Essa é pra maltratar Os corações Pegar as suas coisas E vem morar Na minha vida Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser seu lombro amigo Tu tens tudo Que um dia eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos Tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos E também choramos Quero que tudo Em direção Em direção Em direção Pegar as suas coisas E vem morar Na minha vida Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser seu lombro amigo Tu tens tudo Que um dia eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos Tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Salta a voz É por você Quero que tudo Em direção Em direção Quero que tudo Seja vovoante Nossas mãos No mesmo volante Em direção A lua Em direção A lua Em direção Em direção Não peça pra vida o que a vida não pode te dar Não peça pra onda o que é lá do fundo do ar Não deixe que a vida apague a imagem do seu olhar E enche de lágrima a boca o gosto de amar Não tome e reloque se acabe O Deus não fala, mas levam as paixões embora Se os rios não fossem tão doces, se os mares não tivessem sais Se não fossem os tão cabeçadoras Não posso te obrigar, nem te prender Vou esperar o amanhecer Pra você ver o quanto da hora e ficar sozinha Não tome a sua cor da solidão Nem vem culpar meu coração Pelas besteiras que o seu amor fazia Não posso te obrigar, nem te prender Vou esperar o amanhecer Vou esperar o amanhecer Pra não chorar Um dia Sei que posso te perder de vez Eu não preciso Eu não preciso Só me responda Com você Eu me entrego em suas mãos 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 Com a força da paixão Que faz gritar o coração que estoura O meu corpo te procura O meu desejo é você agora Eu não tenho outra saída Eu não tenho outra saída Tô te dando a minha vida Então Deus vai no seu amor Agora E sem tudo que foi bom Te feche o coração e flora Te prometo que te faço Meu eterno amor Sei que posso te perder de vez Desculpa o medo Mas tregui coragem Vim aqui te perguntar Não preciso mais de seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Se responda Sua amiga Eu me entrego Como a força da paixão Que faz gritar o coração que estoura O meu corpo te procura O meu desejo é você agora Eu não tenho outra saída Eu não tenho outra saída Tô te dando a minha vida Então Deus vai no seu amor Agora E sem tudo que foi bom Te feche o coração e flora Te prometo que te faço Meu eterno amor Agora Sinto teu perfume no ar No sol do meu travesseiro Sinto vazio imenso Sinto vazio imenso Um atalho pro desespero Aquele amor tão bonito Mas pelo do sentimento Tornou-se uma folha perdida Bailando ao sabor do vento Machuca Ficar sem você Machuca Sua indecisão Machuca 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 Não tem seu perdão Machuca Não fazer mais parte Do seu Salva a voz Viver distante A minha vida O coração O coração Esmario Esmario no sartre Aquele amor tão bonito Mas pelo Tornou-se uma folha perdida Bailando ao sabor do vento Machuca Ficar sem você Machuca Sua indecisão Machuca 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 Vivemos Viver Machuca Não tem seu perdão Machuca Não fazer mais parte Vamos deixar baixinho Eu quero avisar você Só você Tornou-se a Viver distante De você A minha vida Sem você O coração De todo mundo bate Tô com saudade De você Que comigo Viver distante De você É um castigo A minha vida Sem você Tá tão estranha O coração Só o meu Amor O coração De todo mundo bate Só o meu Amor O coração De todo mundo bate Só o meu Amor Um dia uma cigana Deu a minha mão Falou que o destino Do meu coração Daria muitas contas Vazia encontrar você Eu confesso Que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes Eu acreditei Mas não dava certo Não era pra te conhecer Que está descrito Nas estrelas Que está descrito Que está descrito Que está descrito Valeu a pena esperar Esse é o grande amor Eu sempre sonhei Eu sempre sonhei Eu vou te amar Eu sempre vou te amar Eu sempre vou te amar Eu quero o seu carinho Só a boca pra beijar Eu vou te amar Eu sempre vou te amar Tudo que eu preciso Eu sempre vou te amar Eu sempre vou te amar Eu sempre vou te amar Que esse alguém é quem a gente ama E certeza vai mostrando o caminho E o chão de flores vai virando espinhos E chora, e chora Eu grito te pedindo pra ficar Que bobagem Pense um pouco Você sabe que se for, eu me deixo na dor Você pode deixar seu coração Você hoje tem a chance de querer e o poder de mudar Um grande amor não pode acabar assim Quando alguém resolve, eu vou Que esse alguém é quem a gente ama E certeza vai mostrando o caminho E o chão de flores vai virando espinhos E chora, e chora Eu grito te pedindo pra ficar Que bobagem Você sabe que se for, eu me deixo na dor Você pode dar o tempo que quiser pra pensar Deixar seu coração decidir Você hoje tem a chance de querer e o poder de mudar Um grande amor não pode Um grande amor não pode Você pode dar o tempo que quiser pra pensar Repensar, repensar Deixar seu coração decidir Você hoje tem a chance de querer e o poder de mudar Um grande amor não pode Um grande amor não pode acabar assim Vem 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 Tentando ligar Meus amigos ligando Eu aqui te esperando Tenho a ver O primo aqui Vejo sua boca mas não posso O teu olhar fixamente Me vigia De uma foto Eu coloquei Eu dei meu corte Pra te impressionar Já saquei que nessa noite vai chover Também no meu olhar Só preciso de um olhar Imprevistos acontecem Só preciso de um olhar De uma boa coisa assim Porque assim eu vou saber O que tô fazendo aqui Imprevistos acontecem Só preciso de um olhar Porque assim eu vou saber O que tô fazendo aqui Imprevistos acontecem Imprevistos acontecem Faço o seu lembrar De mim Só preciso de um olhar Só preciso de um olhar Faço o seu lembrar Faço o seu lembrar De mim Faço o seu lembrar De mim Você vai ficar em mim Pode crer Não dá pra esquecer Não dá pra esquecer Não dá pra esquecer O amor tão forte assim Quando vem Faz a gente perder Faz o coração doer Faz a gente Sinto falta de você Quando some Sei que nunca mais esqueça Não dá pra esquecer 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 Só preciso de um olhar Não dá pra esquecer Não dá pra esquecer Pra te lembrar Pra te lembrar Alonso Lourenço, quem gostou pode desamavar, e aí? Deixa de caô Cê tá sofrida aí também que eu tô ligado Faça-me um favor Deixa de caô Cê tá sofrida aí também que eu tô ligado Faça-me um favor Um ar certo a mim Eu tive um amor Daqueles que batam O sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor Hoje estou com só Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor Hoje estou Doente de amor Procuro remédio na vida noturna Uma flor da noite Numa boate aqui na zona sul A dor do amor A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor Desse mal de amor Desse mal de amor Na boate azul E a cama da noite Que tava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate azul Puxi, puxi Aí, aí Garçom Aqui nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas de casos de amor Garçom O bar Todo mundo é igual Meu caso é mais um É banal Mas preste atenção Por favor Porque Mandou uma carta Deixando em pedaços Meu coração Ir pra matéria A princesa Quero tomar Minas godas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deite No chão Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo está com... Seu cartaz está aumentando Moça linda, por favor Guarde todo esse amor Pra o rapaz Dá vergonha de dizer O que disseram de você Mas ouça Vem! Dizem que o seu coração Com o almas Que o seu coração Com o almas que avião E seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido Em plena lua de mel Vai trair o marido Garçom, olha no espelho Garçom, olha no espelho Mestre Fica toda em festa Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Essa dama Essa dama já me pertenceu Garçom, olha no espelho E o culpado E o culpado fui eu Da separação E hoje Choro de ciúmes Ciúmes até do perfume Que ela deixa no salão E hoje Choro de ciúmes Ciúmes até do perfume Que ela deixa no salão Garçom, amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa E hoje eu vou embriagar-me Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Garçom, amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Que hoje eu vou embriagar-me Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Tu és a criatura mais linda Que meus olhos já viram E tens Tens a boca mais linda Que minha boca beijou São meus Adoro o seu corpo divino Pela mão do destino Amar o seu corpo divino 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 E meu não uso Não use sombra Não coloque Seu rosto é perfeito Sem nenhum recorte Não mude o corte Nem pinte os cabelos Você faz moda Sem seguir poder Tão nés pulseiras e brincos pra quê Você usa joia, sérgio é você Louro de medo de você mudar Mulher ingrata e fingida Não ignorarei dizer Todo mar de minha vida Já vem do seu proceder Segui em si dos meus encalços Me deixando alucinar Meu sofrimento é sem causa Mulher por sua casa Segura aí, segura aí, segura aí Eu sou um filho sem sorte Que chora assim pra sofrer Vivo triste abandonado Sofrendo sem merecer Pra mim não existe pressa Uma vida feita é essa De você ficar pensando nele Vivo triste Vivo triste Vivo triste Vivo triste Veça em mim Chore por mim Liga pra mim Não Liga pra ele Quero chorar por ele Se lembre que eu há muito tempo te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com destino a felicidade Felicidade Pra mim é você Pense em mim Liga pra mim Pense em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Vai por ele Tava tão distante quando ela apareceu Os olhos que fascinam Estreve seu Meus amigos falam Somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Somente ela que me satisfaz Você sabe o que não é você Você sabe o que não é você Você sabe o que não é você Deixa o marzinho Vem Apesar de colher As patatas na terra Com essa Cê não, cê não Se eu guarda eu, não sou vagabundo Não sou delinquente Se eu guarda eu, não sou vagabundo E para pra me ver Faça tudo comigo Mas não me deixe Olha o nosso sofá Da caixa litúria Da casa onde a gente morou Mas ainda vem Seu coração Pedindo pra outra Mas ainda vem A solidão Que te lembra Ouvindo errado a sua decisão De mudar o inquilino De mudar o inquilino Sempre Aquela história de amor Sempre vai ser A mesma cena Que você perdeu Aquela história de amor Seu ponto final Sempre vai ser E tem a chave do seu coração original Sempre vai ser 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 Resolve uma vez Essa indecisão Para de ficar mentindo Para de ficar mentindo Para de ficar mentindo Chora não beber Chora não beber Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não beber Chora não beber Chora não beber Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não beber Como criança em seus braços Faz o que? Faz o que? Se você não chega a lugar nenhum Me dê mais uma chance, o nosso amor vai curar Milu, 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 milu Lutino é uma no sério, talvez o nosso é mais bom Eu perdi a chance de ser Mas todos abraços que eu ganhei De amor ou abençoar Mais uma vez, solta a voz Eu perdi a chance Eu perdi você Mas todos abraços que eu Estou morrendo Vibra Vibra O mundo fica tão vazio Os dias que te são tão frios As noites me trazem Vida Devolva minhas fantasias Meu sonho de viver A vida Devolva meu ar Sem teu carinho É quando fica tão vazio Os dias que te são tão frios As noites me trazem A dor desse amor A dor desse amor A dor desse contigo A dor desse contigo A dor desse contigo A dor desse contigo Amor nesse momento A dor desse contigo A dor desse contigo Só um beijo da mata Muito obrigado a todos vocês Pelo carinho Um beijo no coração de vocês Nos abençoe Até uma próxima Se Deus quiser Foi muito bom estar com vocês Deus abençoe a cada um Agora pra vocês Léo Santana Isso Amor Por que? Você que destruiu a minha vida Você que machucou Meu coração Me fez chorar Estou indo embora agora Por favor não implora Que o homem não chora Estou indo embora agora A mala já tá lá fora Obrigado Obrigado sonorismo da mata Um beijo no coração de vocês Foi muito bom poder voltar aqui E ser tão recebido Com esse carinho E essa energia De cada um de vocês Obrigado Obrigado Deus abençoe Deus abençoe Música 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 Música